Vou te botar pra sentar, vou te botar pra mamar No beco do doze do singa novinha, vou te empurrar Vou te botar pra sentar, vou te botar pra mamar No beco do doze do singa novinha, vou te empurrar Vou te botar pra sentar, vou te botar pra mamar No beco do doze do singa novinha, vou te empurrar Vou te botar pra sentar, vou te botar pra mamar No beco do doze do singa novinha, vou te empurrar Vou te botar pra sentar Vou te botar pra mamar, no pepura gonlo congratulate pra bolinha positions Vou te botar pra sentar Vou te botar pra mamar, no pepura ranchfinden Vou tácar Vou tácar Vou tacar boca pra tu Tão que eu vou tacar Vou tacar Vou tacar Vou tacar tudao Vou arrastar a pouda lá pro peco sweating Buata catucato Vou arrastar a piranha no beco Esse é o DJ W, o brabo do litoral No beco do doze do zinga novinha vou te empurrar Vou te botar pra sentar, vou te botar pra mamar No beco do doze do zinga novinha vou te empurrar Vou te botar pra sentar Esse é o DJ W, o brabo do litoral Vou te botar pra sentar, vou te botar pra sentar